Salve galera Caíros aqui para mais um vídeo no canal e hoje estou aqui no dia 2 de janeiro, contemplando essa linda vista que estão vendo aqui na imagem, uma praça bonita para começar o ano bem com um canal de gamers. Nossa o que tem a ver planta com o game, a natureza é o lugar onde a gente consegue inspiração e é onde eu quero ter inspiração para o canal que este ano seja um canal gigantesco. Teremos muitas novidades no canal este ano e vou falar para vocês delas, três delas, que são três coisas importantes. Uma delas que vai acontecer logo logo é o podcast gamer, onde a gente vai bater papo sobre game, eu e o mal, vamos conversar sobre game, o maior game, qual jogo você vai jogar, o que acontecia dos games antigos e muito mais. Outro tema que a gente vai colocar no canal são as histórias de cada jogo e para iniciar semana que vem teremos a história de GTA 4, é isso mesmo. Eu vou contar a história de GTA 4, mostrando a gameplay do GTA 4 e falando como tem a história de GTA 4 para aqueles que não conhecem, para aqueles que querem apreciar. E por fim teremos vários vídeos e eu espero que nesses vários vídeos vocês possam estar assistindo, comentando e quiserem fazer parte dessa maravilha que é o canal Control Gaming. Sempre falam também que teremos muito conteúdo e vamos começar a postar também em shorts, vamos ter lives também, jogando vários tipos de jogos, qualquer conteúdo de jogo que a gente vai fazer. Pode continuar. Pode continuar. Foi minha lente, mas a gente saiu, não foi? Não precisa estar de dente, Cauane. Oi? Você me atrapalhou, não precisa estar de dente. Desculpa, vai. E vamos ter conteúdos muito interessantes nas lives, tá? Eu quero que vocês participem. Nosso objetivo, primeiro, a gente quer ter dois mil inscritos até março. Segundo, dez mil inscritos até julho. Terceiro, a gente quer explodir. Queremos ser um canal conhecido, não famoso, porque a gente nunca vai ser famoso como grandes YouTube que a gente conhece aí do mundo gamer. Mas queremos ser um canal, pelo menos, prestigiado. Outro importante, a gente temos um parceiro, é um parceiro que pra mim é muito importante, é um parceiro carinhoso que é o Graak, é o Instituto Infantil do Câncer, onde eu vou estar ajudando eles com doações mensais, que é isso que vai fazer parte do canal. E dando o canal, esse é um canal pra mostrar o pessoal que a gente pode ajudar essas crianças que têm câncer. Imagine só, você contribuindo uma criança, ajudando ela com câncer, né? Isso é incrível, pessoal. Também tem, não sei se eu vou fazer isso, Fortnite tem uma comunidade que é do Graak, onde você joga nessa comunidade e você jogando, um, você não precisa gastar nada, você tá dando dinheiro para essas crianças, ajudando elas a combater o câncer infantil. Para terminar esse vídeo, pessoal, não esquece, a partir desse ano, teremos uma revista digital chamada Control Gamer Digital. Essa revista vai ser mensal e vai ser para quem é membro do canal, tá? Membro do canal vai ser a partir de dois reais que vão estar reformulando o seu membro do canal. Acabando o resto pelo mês, todo mês vai ter a sua revistinha, onde nós vamos ter conteúdos de que vai rodar no mundo do game, conteúdos passados, algumas brincadeiras, algumas tirinhas, para a gente se divertir vendo isso aí, pessoal. Então, não deixe de me dar oportunidade, nos ajuda, que vocês possam estar acompanhando o canal todos os dias, teremos vídeo e que nós possa ser um canal abençoado. Eu desejo a todos um bom ano, que esse ano possa ser um ano bem gostoso e que vocês possam contemplar a natureza, porque dela foi que Deus criou esse ar, esse lugar bonito, para a gente respirar e se inspirar a construir. O último assunto que eu esqueci, lembrei agora, pessoal, eu vou estar lançando pequenos vídeos de um RPG. Estou criando um RPG de mesa e ia ser um RPG top, tá? E vou mostrar para vocês o meu trabalho desde início, montando um RPG, um programa X, programa F, para mostrar para vocês como é legal montar um RPG de mesa e sim chegar nele completo e mostrar para vocês a jogatina de um RPG de mesa. Obrigado, galera! Beijos e até mais!